Vem aqui, vem comigo Desapareça Água Vem, vem aqui Estou aqui Vem comigo Lá vai Vem comigo Vem comigo Lá vai Desapareça Lento demais Estou aqui Vem comigo Lá vai Água Lento demais Lá vai Vem comigo Lá vai Desapareça Água Vem! Vem aqui Vem aqui Lento demais Vem aqui Lento demais Lento demais Lenta demais Mil Ave Lento demais Aqueue Vitorioso foi decidido.